Música Na última etapa da temporada de 2023, a comunidade da Stock Car se reuniu para conhecer a nova identidade da categoria nas pistas a partir de 2025. Uma mudança histórica em vários aspectos. Música A Stock Car é uma plataforma de marketing, uma plataforma de esporte através do automobilismo. A gente precisa acompanhar o desenvolvimento da indústria automotiva, para onde ela está indo. Bacana cara, eu gostei, gostei dos dois carros ali, vamos ver as próximas duas montadoras. Eu fiquei admirado, eu não sabia nada de SUV, gostei. A gente já tinha um pouco esse desejo das montadoras, falando do SUV, a gente obviamente olha os números, o mercado estuda, faz parte do nosso dia a dia. Eu gostei muito do que eu vi, a expectativa é grande para andar. A GM que deixa de produzir o Cruze, e cada vez mais SUV, Tracker, Blazer e assim vai. A gente estava ansioso em compartilhar essa notícia com o mercado, a gente já vinha conversando com o time da Stock Car de qual seria os próximos passos da categoria. E a gente sempre está olhando para frente, para o futuro, quais são as novas tendências, para onde o mercado está indo, o que interessa e atrai o público. Sem dúvida, a gente viu o impacto que isso teve quando a gente colocou o Corolla Sedan. A gente tem o Corolla Sedan vendido na rua na versão Gazoo, e a gente tem o Corolla Cross também vendido na versão Gazoo. Então, fala a língua e sem dúvida nenhuma o cara que olha ali fica orgulhoso. Usar uma palavra que o Juliannello usou bastante, achei sexy, acho que o carro combinou muito bem com o que a gente busca aqui na categoria. Então, a gente falou, cara, antes da gente falar se é legal, se é ruim, se é feio, se é bonito, vamos pesquisar. Eu adorei, acho muito legal essa proposta, pela pesquisa que foi apresentada, é a tendência mundial. E visualmente, eu acho um carro maravilhoso, sou muito fã de carros Touring e das SUV. O futuro mostra que vai vir mais montadoras, isso é muito importante para qualquer negócio, ter parceiros. Cara, eu achei maravilhoso, na verdade, eu estava esperando, já tinha ouvido os boatos que a CSU veio, eu fiquei com preconceito, porque eu achei que ficou mais bonito que o Sedan. E os carros que a gente vai ver em 2025 seguem uma tendência, que é uma tendência de mercado. Eu peguei o carro antigo, aí depois a gente teve várias alterações de regulamento, de bolhas diferentes, de assoalhos diferentes, asas diferentes. Com certeza serão carros mais rápidos e mais prazerosos para os pilotos. Todo mundo que está envolvido nesse projeto está de parabéns. Espero que o meu seja rápido, independente de qual marca que vai ser, a gente ainda tem dois anos para começar a utilizar. O testar nunca é demais, né? Vamos falar assim, ele sempre acaba trabalhando, olhando para o último prazo que a gente pode entregar, para tentar maximizar o quanto antes, trabalhar o fornecedor o máximo possível, fazer vários try-offs, que a gente fala de peça, né? Então, faz uma manga, faz duas mangas, faz três mangas, cara, está tudo bem. Temos lá uma pessoa de qualidade do fornecedor analisando essa peça e vendo a entrega dessa peça. Então a gente acabou aproveitando esse tempo para realmente focar mais nesse trabalho, né? Da qualidade do fornecedor. Hoje você já tem bastante ferramenta para fazer muitos testes virtuais, de túnel de vento virtual, enfim, antes de ir para a pista, parte toda de modelagem. Isso já foi feito, já foi muito bem aceito, então a gente está muito seguro nessa mudança. Pouquinha coisa mais alta do que um carro sedã normal, mas você vê que dá uma segurança muito maior para a população brasileira, dá um conforto maior também, é um carro um pouco maior. Eu acho que mantém o DNA competitivo e mostra acima de tudo que a Estocar não para, ela está em um processo constante de evolução. E os SUVs estão aí, basta andar na rua para ver que é a tendência.